Música 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 Saudações a vocês que estão aqui acompanhando o programa Alta Performance. Quero convidar você que ainda não se inscreveu que faça sua inscrição. Nós vamos conversar sempre a respeito de assuntos que podem lhe ajudar a performar melhor, a estar em um estado mais otimizado para enfrentar os desafios que são muitos atualmente. Hoje nós vamos falar a respeito de resiliência, a respeito de antifragilidade, a respeito de se fortalecer com as dificuldades, de estar em um estado preparado em momentos como que estamos vivendo, contextos de incertezas, de dificuldades, muitas, de muitas, muitas, muita violência, muitas dúvidas, muitas brigas, muitos desacertos. Como estar motivado num cenário como esse? Como vencer as dificuldades? Como continuar animado, mesmo diante de derrotas, diante de dificuldades outras? E como se motivar? E eu acredito que um dos requisitos que podem nos ajudar a performar melhor, a seguir adiante, é a fé. É a fé. E aí eu não estou falando aqui de religião, de maneira alguma. Eu estou falando da certeza que temos uma ligação, uma conexão com o Criador e que as coisas vão fluir bem. Acreditar, confiar e seguir adiante. E para falar a respeito de superação, de resiliência, de trajetória vencedora na modalidade do MMA, eu quero convidar aqui o nosso convidado de hoje. Ele já passou por vários circuitos de competição, já lutou no Chutô, no M1, já lutou no UFC e agora está no ACAM. Então nós vamos conversar hoje com Acran Dias. Saudações, Acran. Oi, boa tarde. Saudações. Obrigado pelo convite. Nós estávamos conversando agora nos bastidores e do início da carreira do ACAM, e eu queria que você falasse para a gente, ACAM, como é que foi o seu início nas artes marciais? Como é que ela surgiu na sua vida? Como é que ela te escolheu? Porque tem gente que fala que as artes marciais é que nos escolhe. Como é que foi o teu início? Na verdade, eu sempre gostei de luta. Meu tio, na verdade, botava para ficar socando o saco, chutando, desde pequeno. Sempre via filme de luta. E depois começou com um projeto aqui na comunidade de Santo Amaro. E um projeto de jiu-jitsu que tem até hoje, que hoje se chama Morro dos Campeões. Muita gente já conhece. Onde saem vários atletas, como que já saiu eu. Tem meu irmão que compete mundialmente, outros garotos. Como é o nome do seu irmão? José Carlos, mas muita gente conhece ele como Polinguinho. Polinguinho. Muitos conhecem ele como Polinguinho. E, através desse projeto social que surgiu na comunidade, foi de onde eu saí. De onde tudo começou. E foi até ele que eu... Morro dos Campeões, você falou o nome? Como é que é o nome mesmo? Isso, Morro dos Campeões. Bacana, bacana. E aí, quando você começou, você começou no jiu-jitsu, então. Nesse projeto no jiu-jitsu. E aí, como é que foi assim, de você começar a competir? Como é que foi essa identificação? Você começou a treinar, aí você já pensou assim, poxa, eu quero isso. Por quê? Como é que foi isso? Você já se identificou logo? Você já se apaixonou logo pela modalidade? Ou foi aos poucos que você foi tomando gosto? Como que foi isso? Então, eu sempre gostei, né? Como eu falei, desde pequeno eu gostava de luta. Mas o que me deu esse up legal foi vendo meus amigos, né? Que começaram na minha frente, assim, ganhando faixa, né? Era todo mundo faixa branca. E eu vi eles ganhando a faixa azul. Eu achei aquilo irado. Gostei. Eu falei, caramba, eu quero ganhar a faixa azul também. Tem que sair da... Vou competir, vou treinar mais para poder também ser graduado. Achei muito bacana aquilo. Muito irado. E foi assim. Minha primeira competição, eu fiquei tão nervoso, tão nervoso, que eu congelei, eu não conseguia fazer nada. Nada. Eu travei. Que eu não esqueço isso até hoje. Eu travei, perdi. Depois eu falei, não, cara, não tinha nada de mais. Eu vou treinar mais e eu vou voltar lá. E foi bem assim. Treinei, treinei. Voltei lá, ganhei. Fui campeão na faixa branca. E depois eu fui graduado na faixa azul. Aí foi essa primeira experiência em competição. Já foi na faixa branca, então, né? Sim, sim, sim. Foi já na faixa branca. E daí depois? Aí você pegou a faixa azul e tudo. Como é que foram? Como é que foi a sua carreira? Se iniciou? As suas principais conquistas? Fala aí para a gente. Então, depois disso, eu já fui migrando para o MMA. Fui lá para o André Perdeneiras, onde o meu primo levou a gente para treinar lá com o pessoal que estava iniciando o MMA, já competiu no MMA no Japão e precisava de alguém para poder ajudar. E como aqui a gente era a nova união, aqui no Mundo dos Campeões, aqui na comunidade, ele falou, vamos lá que eu vou levar lá vocês no Dedé lá para treinar lá, ajudar os caras no MMA. E aí eles gostaram do meu treino, o Dedé gostou do meu treino e eu comecei a ficar treinando mais MMA e fui deixando um pouco de lado o jiu-jitsu. Competia menos o jiu-jitsu, mas continuava competindo e ficava treinando mais com pessoal que já era faixa preta de jiu-jitsu, como Vitor Shaolin, Marco Louros, José Aldo, Léo Santos, esses caras aí já de ponta, já eram faixa preta e estavam competindo fora, já emigrando para o MMA. E eu estava lá para poder ajudar no treino de MMA, não sabia nada em pé, só sabia botar para baixo um pouco de jiu-jitsu, que o deles com certeza era bem faixa preta, eles eram bem na minha frente. Então, quer dizer, eu aprendia cada vez mais com eles e foi daí que eu continuei para o MMA e só fiquei no MMA. Na verdade, você começou ajudando lá e já foi aprendendo, ajudando e já foi aprendendo a lutar em pé também e se encaixando nas regras do MMA, não é? Sim, exatamente. E na prática, não é isso daí? Sim, exatamente, isso aí. E aí no treinamento lá no Morro dos Campeões, no projeto social, vocês faziam treinos de jiu-jitsu, aí depois você migrou para o Dedé Pedermeiras e começou... E daí você começou a fazer treinamento em pé também? Sim. e comecei a treinar com o pessoal do Marco Ruas, que é Pedro Rizzo, que eles estavam... Tinha fechado uma parceria com o Dedé, se uniram, na verdade. Então, a gente começou a pegar a parte em pé, comecei a pegar melhor a parte em pé do Muay Thai, o boxe sempre foi com o Giovanni Diniz, então, a parte em pé eu já fui pegando. O jiu-jitsu, eu estava com os melhores, eu tinha certeza disso, que era Vitor Shaolin, Leo Santos, campeões mundiais, como o José Aldo, o Marco Louros, o Danilo Sherman, então, de chão eu estava tranquilo. Então, eu precisava mesmo pegar a parte em pé, e depois de um ano foi a minha estreia, que antigamente a gente fazia muito GP que se chamava Vale Tudo, nem era MMA, era Vale Tudo, então, poderia chutar a cabeça, fazer essas coisas, que hoje tem todas as regras que não pode, mas eu peguei essa época ainda aí, que era GP, duas lutas no mesmo dia, foi a minha primeira luta, foi assim. Agora, como é que foi assim, você se adaptar a lutar em pé? Porque quando a gente começa numa modalidade, assim, no jiu-jitsu, por exemplo, o mais confortável é lutar no chão, né? É difícil depois, quando a luta fica mais puxada assim, continuar lutando em cima, quer dizer, é difícil, é mais natural, né, se eu me expressar melhor aqui, é mais natural puxar para o chão, né? Como é que foi se adaptar a lutar em pé também? E hoje em dia, você ainda se sente mais confortável no chão, né? Eu, nessa época, eu apanhei muito em pé, muito, né? Tinha ainda medo de, nos treinos, tomar soco, fechava o olho, essas coisas assim, até você começar, dentro de você mesmo, começar a pegar confiança, né? Em você mesmo. E, depois disso, mas o meu forte sempre vai ser a parte de Wesley, né? E o jiu-jitsu. mas hoje eu me sinto bem mais confiante, bem mais preparado para poder estar trocando com qualquer um e colocar o meu jogo um dia que é o jiu-jitsu, entendeu? Essa questão assim do wrestling, também, essa passagem do chão para o... de cima para o chão, do chão para cima, também é uma técnica que precisa ser muito aprimorada, né? Vocês também fazem treinos com especialistas no wrestling? Sim, treinamos com o melhor, né? Que a gente chama o nosso pirata, né? Que é o nosso professor de wrestling. E eu sempre digo que esse é o divisor de águas, onde você quer lutar realmente. Sem pé, você é no chão, porque se você quiser derrubar, você precisa de uma boa base, que é o wrestling. E se você quer continuar trocando em pé, ficar em pé, que o teu adversário não te derruba, você precisa ter uma boa base, um bom wrestling para não ser derrubado. Então, o wrestling, para mim, é um divisor de águas onde você quer realmente lutar. É que tem vários atletas que conseguem ficar muito tempo, até conseguem fazer uma luta, um round inteiro, ou quiçá a luta toda, sem que o adversário jogue ele no chão, porque conseguem bloquear mesmo essa puxada para o chão, que é bem difícil. Sim, eu vejo os americanos têm isso muito forte, essa base. Os russos também têm isso, a gente vê pelo Khabib, tem essa parte muito forte e quando eu assinei com a Rússia, que eu falei, caramba, na Rússia, só mesmo não vendo os outros atletas, mas são muito fortes nessa base, assim, e graças a Deus eu estou treinando muito e toda vez que eu estive lá, tive vitória, impondo o meu jogo, impondo o meu wrestling, eu acho que cada luta acredita mais em mim, o que eu posso fazer, e é meio que por aí também, você acreditar em você, por mais que eles tenham isso forte, os americanos também, mas a gente brasileira é ruim de queda. É verdade, é verdade. Agora, é interessante isso que você falou, o wrestling tanto para evitar que vá para o chão, como o wrestling reforçar mais essa técnica também para jogar para o chão, e aprimorada com a técnica do jiu-jitsu de já puxar também para o chão, jogar para o chão, para ficar, no caso, para você, se a luta for para o chão, melhor ainda, fica melhor ainda. Se for para o chão, melhor ainda, me sinto mais confortável já, os russos já não tanto que eu vejo, eles têm, a maioria segue uma linha, se você vê, eles têm o mesmo jogo de jogar a mão de trás, colocar para baixo e ficar ali batendo no grau de empalda. Não trabalham muito o chão, não tem muita finalização, é mais bater, cotovelada, e nós brasileiros temos mais o jiu-jitsu, acho que é onde eles se começarem a brimbolar ali por baixo com eles, eles ficam mais apavorados. o que eu vejo assim, eu vendo agora tipo lutando na Rússia, então eu procuro trabalhar bastante o chão, não ficar muito parado ou em alguma posição travando, esperando alguma coisa, porque eles sabem bater bem dali de cima. Eu queria que você falasse assim da sua experiência e do que você considera que é, como é que foi a sua experiência, o tempo que você competiu no UFC, a sua expectativa nessa organização, se ela foi atendida e como está sendo hoje a sua expectativa na nova organização na ACA? Então, cara, no UFC eu sou grato, vou te falar que eu sou muito grato, eu estive lá, sempre foi atendidas, na época que eram os festitas, os irmãos festitas, os presidentes, antigamente, e na época a gente pedia a luta, tinha, às vezes demorava um pouquinho para lutar, mas eu sou grato pelo UFC, pela passagem que eu tive lá, né? Tive muito aprendizado nas minhas derrotas e vitórias, aprendi muito com isso, eu vejo que é muita pressão quando eu entrei também, assim, eu mesmo coloquei isso em cima de mim, acho que é por isso que eu não tive tão bons resultados, né? Mas hoje, com a cabeça, do jeito que eu estou, eu estou com a cabeça boa, né? E com psicólogo e tudo, eu acho que você tem que estar cercado de bons profissionais em sua volta, né? Não adianta você estar, na repente, no UFC e falar isso no press, eu não quero um nutricionista, eu não quero um psicólogo, eu vou na minha, nisso aí, no meu treinamento, não, tem que ter um conjunto em geral, né? E hoje, eu na Rússia, eu já entrei falando que eu vou ser o campeão, assim que eu entrei, eu falei, eu vou ser o campeão, nesse evento mundial, né? E no UFC, eu não pensava muito assim, eu só pensava em ficar entre os top e como eu consegui, foi o que eu pensei e o que eu consegui, né? Eu pensava só ficar entre os top 10 até o segundo do ranking e eu cheguei lá, mas eu acho que eu não almejei tão grande como era para ter almejado estar no UFC, mas isso valeu de aprendizado para muita coisa que eu levo para a minha vida. de acreditar, De repente, faltou aquela acreditar, aquela fé de que eu vou estar entre os 10, não, eu vou estar no topo ali, naquela parte mais alta mesmo, né? Isso daí, hoje você sente que faria diferença, né? E aí, a sua expectativa na ACA tem sido a melhor possível, então? Sim, sim, exatamente isso aí, acho que nós atletas, né? Não adianta, hoje eu falo, eu posso fazer o melhor treinamento, acho que como você também, como atleta, do tempo que você competiu, você poderia falar, poxa, eu fiz o melhor treinamento, cheguei lá, mas se você não tiver bem isso aqui, na cabeça, não adiantou de nada o seu treinamento, nada, posso dizer com todas as letras, você tem que estar confiante, com a cabeça boa, não falo confiança de você estar desmerecendo o adversário, não, não é que você vou falar, meu irmão, eu sou campeão, eu ganhei, eu vou ganhar essa luta, eu sou campeão, ninguém vai me parar, isso você falando para você mesmo, você não está desmerecendo ninguém, mas quando você bota qualquer duvidazinha, essa dúvida você leva para a luta, né? Eu, com essa experiência do UFC, por estar num grande evento, estar lutando com os grandes nomes, né? Como o Ricardo Lamas, que lutou com o José Aldo, que tinha, era o campeão, eu falava, caraca, eu vou lutar com um cara que acabou de disputar o cinturão, já me botaram para lutar com ele, mas aí, quando eu via ali na luta, o cara não tinha nada demais daquilo que eu achava, né? E, então, eram muito mais coisas da minha cabeça e hoje eu levo isso para a minha vida toda. Então, quando eu entrei na Rússia, eu falei, não importa se é a Rússia, se é a Foch, meu irmão, Foch todo mundo é, eu vou ganhar, eu vou ser campeão e é isso que eu vim fazer aqui. Então, foram lutas duras lá, lutas duras, mas que eu saí com vitória e impondo meu jogo e eu acreditei em mim e é isso que eu estou, isso que está acontecendo, graças a Deus, eu estou indo firme e forte agora para o cinturão. Bacana, bacana, Akram. Eu fico vendo aqui como, como, assim, como é importante essa mentalidade, que você falou aqui agora, né, esse mindset, né, essa importância disso para você performar bem e como isso está sendo importante agora nessa trajetória mais madura e tudo e competindo com lutadores, quiçá mais fortes do que até você lutou no UFC, não sei, mas de uma situação, são lutadores, a Rússia tem muitos lutadores fortes, é assim no Karatê, é assim no Kickboxer também, é assim no MMA, que nós temos visto em vários circuitos de competição, os atletas russos se destacando, né, e você se superando e estando, assim, numa melhor fase, né. Sim, hoje eu posso dizer que eu estou na minha melhor fase, né, com outra cabeça, como eu te falei, não adianta, eu sempre fiz todos os meus treinamentos, não importava o adversário, sempre os treinamentos duros, né, bem preparado, mas a minha cabeça nunca estava 100% boa, né, para aquilo, sempre tinha uma dúvida, e todas as vitórias que eu tive lá, eu falava assim, perto de semana de bola, tinha, tipo, duas derrotas no UFC, eu falei, mesmo se eu perder, agora ferrou, e eu falava, não, não vou perder, eu vou ganhar essa luta, eu vou ganhar, ele não vai me botar para baixo, eu vou ganhar, e ficava trabalhando isso na minha mente, e foi daí que eu cheguei a ganhar um americano, Bond Wesley, né, derrubando ele, não conseguiu me derrubar, só que eu não consegui trabalhar isso para as outras lutas, eu tive, né, teve outros processos, né, que ainda nunca estava conseguindo concentrar bastante minha cabeça, então, foi aí que eu entrei com o psicólogo, onde eu tinha, como eu posso falar, eu tinha uma, um preconceito de alguma coisa assim com o psicólogo, né? Ah, sim, sim, é verdade, muita gente tem mesmo, não entende direito o trabalho que pode ser feito, e na verdade, ele pode potencializar, ele pode te ajudar a usar todo o seu potencial, né, um coach, um psicólogo, pode ajudar bastante um atleta. E aí, eu estava, você estava falando assim, que te ajudou, eu estava vendo um vídeo seu, algumas lutas tuas, você jogando, cada queda linda, assim, falei assim, rapaz, esse homem aqui vai quebrar o peço desse cara aqui, cada queda assim, bem bonita, que inclusive uma delas ilustrou as nossas chamadas para a entrevista de hoje. Eu queria que você falasse como é que é a sua rotina de treino hoje. Hoje, minha rotina de treino, eu treino duas vezes por dia, né, quarta e sábado, são os treinos de sparring, né, que é meio que voltado para a luta mesmo, né, mas sempre com os equipamentos, é, segunda e quinta são as preparações físicas, né, às cinco horas, de manhã, né, eu treino terça e quinta jiu-jitsu com o André Perleneiras, e segunda e sexta eu treino boxe muay thai, né, sempre assim, alternando e trabalhando o chão, o Wesley com o Mestre Pirata, às sexta-feira. É, treino, treino, treino e treino. Tá certo, muito bom. E a preparação física de correr e tudo, faz também? Sim, sim, é o preparador físico, ele é Orlando Folhes, né, Orlando Folhes, não sei se vocês conhecem, ele é muito empenhado, né, acho que é um dos melhores que eu conheço até aqui, e ele estuda muito isso, já trabalho com ele há um bastante tempo, né, ele tá comigo há bastante tempo, e tá me deixando cada vez mais preparado para a luta, sabe respeitar o corpo do atleta, sabe a hora a hora que tem que ser puxada a preparação física, a preparação física sempre coloca corrida, trabalha em cima do que vamos usar contra o russo, o que que os russos gostam de fazer, se é levantar, se é subir, se não vamos trabalhar bastante isometria, bastante corrida, deita e levanta, então eu tô com em boas mãos, assim, de preparador físico. Bacana, bacana. Eu queria que você falasse para a gente, Akram, como que é morar na comunidade de Santo Amaro e sair daí da comunidade para a Coreia, para a Rússia, para vários, várias cidades também dos Estados Unidos, como que é, como que é isso, como que você encara isso hoje? Através da luta, eu já praticamente conhecendo aos poucos o mundo, passando por vários países, e nunca imaginei de sair de uma comunidade e estar lutando ao mundo afora, assim, então é muito gratificante, muito feliz, e ver as crianças, ver que podem, por mais que não seja um lutador, vai ser um cidadão do bem, vai saber perder, ganhar, hoje morar na comunidade, a única coisa que é ruim é só a violência, mas fora isso, a gente vê muitas pessoas de bem, correndo atrás, querendo sempre o melhor, para dar o melhor para a sua família, um lugar bom, então, você vai ver muitas pessoas assim, então, eu sou muito feliz de estar podendo estar saindo daqui, lutando o mundo afora, e passar essa coisa boa para as crianças que, assim, elas podem, né, você pode chegar lá um dia, até mais, né, então, é só acreditar mesmo, acreditar, como acreditei todos os dias, que não foi fácil, porque muita gente acha que é fácil, né, mas vem que você lutou esse tempo todo, participou, não sei o quê, como falou, teve que fazer rifa para isso e aquilo, né, para lutar os campeonatos de karate, às vezes fala, pô, para uma medalha, não, mas essa medalha significa muito para mim, eu acho que cada medalha, cada suor foi ali entregue, e significa muito para a gente atleta, que vai lá brigar, vai lutar, vai perde, ganha, né, nos treinamentos, passa pela, pelaquele perrengue todo, aquele sofrimento todo, machucado, e a gente nunca luta 100%, sempre luta machucado em alguma coisa, então, nada, nada, de ninguém foi fácil chegar onde chegou, então, tem que respeitar e dar muito valor a isso, e dizer que a estrada não vai ser aquela estrada lisinha, não, vai ter buraco, né, vai ter buraco mais profundo, que você vai ter que passar e seguir em frente. E é por isso que a gente acaba valorizando essas conquistas, né, eu estava falando para você essa questão da medalha, né, ganha, você está aí na porrada, se machuca, quebra a nariz, já quebrei a nariz, já quebrei costela, e ganha uma medalha, que nem de ouro é, é dourada só, viu, tem muita gente que perguntava, sei lá, mas é de ouro, não, não é de ouro, é só dourada. Mas o significado vale muito, né, daquela vitória. é verdade, é o significado, e o aprendizado, como você falou, o aprendizado, o que a gente vai, o que, o tanto que aquilo nos reforça no dia a dia, para as outras batalhas da vida, né, nos dá coragem, nos dá ânimo, e nos ajuda a fazer melhores escolhas, né, na vida, e acaba sendo isso, né, fazer boas escolhas. E aí, na comunidade, então, o pessoal te apoia, os vizinhos aí ficam comemorando junto suas vitórias, você consegue divulgar aí também o trabalho? Tem que botar um telão aí para a comunidade acompanhar. e já, já colocaram muitas vezes o telão agora que é pelo cinturão da Rússia, né, fala que é o rei da Rússia, é, cada um, né, essa de uma maneira, né, caraca, eu estou doido para ver o cinturão, não sei o que, calma, mas eu sempre me mantenho confiante, mas com o pé no chão, né, já, sempre com o pé no chão, mas confiante, que, eu cheguei até aqui, foi com muita relação, muito trabalho, não sozinho, porque eu acho que, né, Carla, você sabe que mesmo a gente não treina com a parede, então, tem toda uma equipe, tem toda uma estrutura por trás da gente, né, então, quando a gente é campeão, a gente não é campeão sozinho, acho que tem toda uma equipe, e meus treinadores, até, é, é, meus companheiros de treino, né, que me ajudam muito para poder, poder chegar em boa forma, no dia da luta, então, se Deus quiser aí, trazer cinturão, mas não vai ser só eu, vai ser todo, é, um pessoal por trás, que me ajudou a chegar até ali. Bacana, quando você fala assim, dessa importância da equipe, né, para chegar onde chegou, então, você acredita que isso que foi decisivo, para você mudar a sua vida, mudar, sair de Santo Amaro, para ganhar e conquistar, o MMA em várias partes do mundo? sim, sim, é, quando eu comecei a conhecer outras pessoas, né, você vai saindo um pouco dali, conhecendo, é, como na Nova União, né, pessoas que, que, estavam já lutando fora, em outros países, eu falei, caramba, eu quero isso, eu quero isso, quero lutar, quero conhecer outros países, né, é, e através da luta que eu fui conhecendo, se eu parasse para pensar assim, poderia conhecer, trabalhando de outra forma, estudando, sim, mas igual, o que o esporte me deu, eu não sei se eu conseguiria isso tudo, que eu consegui, né, é, o esporte me deu muito, continua me dando, sou muito grato, então, por isso que eu falo que tem que ter mais projetos em comunidade, tem que ter mais apoio, sim, é, os jovens estão, né, é, sem saber o que fazer, perdidos, porque não tem nada, né, então, qualquer esporte, qual seja qual for ele, né, como karatê, taekwondo, jiu-jitsu, boxe, é importante ter, é importante, você sabe que, é, sempre de alguma comunidade, sem um campeão, ou aparece um campeão olímpico, ou parece um caráter olímpico, ou parece um lutador, sai algum talento dali, né, sai dali, então, eu acho que é assim, por mais que não vai sair um campeão, mas vai sair um cidadão de bem, ele vai saber respeitar, porque todo esporte tem a sua disciplina, né, vai saber, sim, senhor, senhora, hoje em dia, muita gente já, já não, já perde isso, né, os jovens hoje perdem isso, que eu vejo, antigamente, você respeitava o mais velho, hoje em dia, tem gente aí que não respeitava, mais, né, fala como se fosse uma pessoa normal, então, é muito importante, sim, cara, projetos sociais, o esporte, é o caminho para mim, eu vejo isso. Qual que você considera, assim, o maior desafio que você enfrentou na vida? Pode ser em termos, na vida, pode ser na luta, qual que você, gostaria de ser na luta? Na luta, essa eu, não ia falar não, mas na luta foi há pouco tempo, né, que, um problema que eu tive, de saúde, que eu me aposentar, que eu não poderia mais lutar, é, e isso foi o maior baque para mim, né, eu já estava na Rússia lutando, e eu sabia que eu tinha mais para poder dar, e eu fui em vários médicos, e três médicos, é, me aposentaram, falou que se eu lutasse, daria merda, que eu não poderia continuar, enfim, eu fiquei muito mal, de depressão mesmo, né, em casa, muita coisa acontecendo, eu não acreditando naquilo, mas é o que eu te falei, a cabeça, né, teve um tempo que eu fiquei, em casa, assim, olhando só para o teto, minha filha falava comigo, eu não conseguia falar com ela, não conseguia em nada, eu fiquei em depressão mesmo, e comecei a ler um livro, né, comecei a ler um livro, que se chama O Segredo, esse livro me ajudou muito, muito, na minha cabeça, e eu comecei a falar, não, Deus não tem isso para mim, não é possível, né, Deus não tem isso para mim, não agora, que eu estou tão perto, que me colocou em outro evento, para continuar, não, não, eu fui, fiz exames, novos, né, e levei no mesmo médico, e foi daí, que eu comecei a mudar minha mente, falando que eu, ia voltar a lutar, que eu ia ser curado, né, que meu irmão, só Deus poderia me tirar, né, aposentar, quando chegaria a hora, ele ia me dizer, e foi daí, que tudo mudou, realmente, eu levei nos mesmos médicos, três médicos, mil, três médicos, falaram que eu não poderia, fiz um novo exame, levei nos três médicos, de propósito, meu irmão, vai lá, Deus falou, vai lá e leva, agora que eu quero ver, fiz o exame de novo, não, você pode continuar, mas com restrições, isso, 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 eu falei, bom, eu acreditei muito na minha cabeça que eu voltaria, fiz novos exames e voltei, e hoje eu estou para disputar o cinturão do ACA, então, quer dizer, foi um buraco que eu achei que eu não conseguiria sair e sair. Que bacana ouvir essa tua história, viu, Acran? E quem estiver ouvindo pode se inspirar muito nisso, o quanto que é importante, essa mentalidade, essa fé, acreditar, e você, com certeza, é um abençoado, vai trazer esse cinturão aí, já está escrito, está escrito, e nós vamos ficar aqui na torcida também, para comemorar junto aí, tem que ter o telão aí também, lá em Santo Amaro, e avisar aqui para a gente, para estar todo mundo aqui, na minha energia positiva aí para você, acreditando, orando. Deixa eu te falar, você tem algum ídolo nas artes marciais? Assim, um ídolo, o que eu mais gosto, eu não vejo, não, nas artes marciais? É, mix marcial artes é o que você faz? O que eu mais, assim, que eu era fã, por causa do jogo, que eu posso falar assim, né, que eu era fã, que eu, que era o jogo parecido com o meu, era o Handicult, do Wesley, que eu via ele com os 45 anos, lutando, fazendo o Wesley, botando para baixo, e eu falava, caraca, eu vou chegar aos 45 assim, com esse corpo aí do Handicult, lutando, colocando para baixo, que o Coroa era sinistro, era muito fã do estilo de luta dele, assim como ele ia, como colocou, praticava o Wesley dele no MMA. Aí depois foi para o cinema, inclusive, ele, né? Sim, sim, sim. Se você fosse falar assim, numa característica, que você gostaria de desenvolver mais, qual que seria? Como pessoa, como jogador, é. Ah, seria o Muay Thai. Sim, o Muay Thai. Eu acho muito interessante os chutes, as combinações de suco e chute, no tempo rápido, bom na hora certa, ajoelhadas, e eu tenho treinado muito isso, né? Porque usar, a gente sempre tem que treinar, até para poder, eu sei, bloquear, fazer isso, mas eu não tinha muita confiança em fazer isso, nas lutas, né? E, e cada vez mais que eu treino, eu estou criando mais confiança disso, acreditando mais em mim mesmo, para jogar esse jogo para fora, né? Mas é o que eu falei, é mais isso aqui mesmo, eu não vou ter confiança na minha cabeça, de falar que eu posso, e vou fazer, e vai sair, e pronto. Não, com certeza, se você falar na próxima luta, que vai ficar dando joelhada voadora aí, você vai ficar subindo na parede, dando joelhada voadora, é isso aí, bacana, é isso mesmo. E como é que você lida com medo, Acran? A dúvida é assim, você não está tão confiante, né? Está bem do brecha, não, você não está confiante, é. Você tem essa dúvida do medo de perder, você não está tão confiante, então já começa a botar o negativo e o positivo, né? Hoje, eu já não, eu já consigo confrontar isso, né? Se vir isso na minha cabeça, eu não, não, eu vou, eu sou o melhor, eu sou o campeão, não tenho mais isso. Quando você, assim, alguns garotos podem assistir essa sua fala aqui na nossa entrevista, e o que você pode falar para esses garotos que querem começar, que estão com medo de lutar e tudo, o que você pode falar com eles a respeito desse assunto? Acredite em você, só, não importa se alguém vai falar que assim, se alguém vai falar, você não consegue, isso é difícil, não, só você sabe o que é difícil, acredite em você, na sua cabeça, mantém sua cabeça forte, tá? Não tenha medo de nada, nada, Deus te botou nesse mundo, irmão, vai passar por coisas difíceis? Vai, mas acredite em você, não desanime. Bacana. O Akram, a gente sempre pergunta, eu não sei se tem algumas perguntas aí, e aí se tiver perguntas aí, o Brawley passa aqui para a gente, mas a gente sempre pergunta aqui no programa Alta Performance, uma pergunta mais pessoal, o que você considera mais importante na vida? Minha família. Mais importante que tudo é a minha família. Família é mais importante do que tudo. Muita gente vai em algumas coisas de valores, outras, não sei, e respeito também isso. Não estou aqui para julgar ou criticar ninguém, mas a família, a minha família, é a coisa mais importante para mim. A sua família sempre te apoiou no começo? Como foi? Geralmente, quando a gente começa a lutar, eu tive essa experiência, sabe? A pessoa vai ficar lutando e tudo, vai aqui em Brasília, então, é estudar para concurso, né? Como é que foi o seu início na carreira com relação a essa expectativa da família? Minha mãe não me apoiou muito por causa de soco antigamente, ela não gostava muito. Hoje me apoia muito, mas a minha esposa, que é a minha parceira, e a minha filha me apoiam muito. Hoje minha família inteira me apoia, mas minha mãe sempre, ela não assiste minhas lutas, mas ela tosse muito, só que a minha família mesmo, minha esposa é minha parceiraça, minha parceiraça. Ela sabe o que passa ali, de momento mais difícil, onde eu vou fraquejar e me levanta, vambora, cabeça, segue em frente, e às vezes é disso que a gente precisa, desse empurrãozinho, né? Ou quem não tem, que às vezes tem um irmão, ou tem uma mãe, um pai, vambora, vambora, é isso aí mesmo, perdeu, vambora, vida que segue, o mundo não para, mas a minha família, cara, é a minha base de tudo, tudo. A sua filha tem quantos anos? Minha filha tem 10. Ah, que bacana. E ela vai ser lutadora também? Você tem uma filha só, tem mais filhos? Não, só tenho uma filha, mas ela não gosta muito de lutar não, eu já tentei botar no jiu-jitsu, eu deixo ela escolher, ela gosta de bailé, gosta de teatro, então eu não faço a nada, o que ela quiser fazer, eu vou estar sempre apoiando ela. Bacana. A gente depois vai incluir algumas cenas aí de você lutando, não sabia se podia incluir, eu acabei não encaminhando para o Braulio, mas depois a gente coloca aí, depois você manda para a gente, algum que possa ser colocado, que não tenha direito autoral, para a gente colocar. tem um vídeo que eu vi o seu, com várias quedas que você viu assim, sabe? Ficou muito, muito, muito legal, muito bom. Ah, foi com o Dedé, a gente treina muito essas quedas com o Dedé, então ele vai sempre me ajudando a variar para um lado e para o outro, e eu acho que nem os russos acreditaram quando essa luta ali. mas essas quedas não foram em treinamento não, foram em luta que você fez. Foi então, mas foi o que eu treinei muito com o Dedé, junto com o Pirata, e a gente conseguiu impor isso na luta. Bacana, legal. Agora, para finalizar esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista aqui com a Cândido Dias, para ficar registrado aqui nos anais do Programa Alta Performance, a dica de alta performance do Acran Dias. Galera, treine, mantenha focado, não façam coisas aleatórias por sua cabeça, sempre com um bom profissional, de alimentação, não ficam fazendo coisas que aprendem, no Instagram ou Facebook, tenta sempre ter um acompanhamento de algum profissional, tanto nas artes marciais, como na nutrição, como psicólogo, então sempre seque de pessoas profissionais que possam ajudar vocês, entendeu? Então, essa é a minha dica. Bacana, bacana, Crã. Olha, a gente fica aqui na torcida, e já acreditando que esse cinturão aí, já podia colocar até o nome, Acran Dias. Acran Dias, eu falo botar o nome, porque assim, na certeza de que você vai dar o seu melhor, e que você já está se preparando, e preparado para essa conquista. Com certeza. Obrigado, obrigado mesmo pelo convite, pelo bate-papo, gostei muito, sou muito grato a vocês pelo convite, está bom? Obrigada, nós que agradecemos vocês de estar aqui hoje conosco, e bons treinos, que eu sei que você agora tem que ir para o seu treino também. Perfeito. Eu quero agradecer a você que está aqui acompanhando o programa Alta Performance, e a gente se despede, mais uma vez, convidando você para nos acompanhar na próxima sexta. Saudações. Os... Os... Os...